Sopra Espírito, Espírito de Deus, sopra sim, venha o Espírito e sopra sobre mim. No vale de altos tempos, com a deseca que era o coro, com o vento do Espírito, com o poder a lhe soprou. O exército de homens, lá no vale, levantou, esse sopro produzida, dentro da boca do Senhor. Sopra Espírito, Espírito de Deus, sopra sim, venha o Espírito e sopra sobre mim. Sopra Espírito, Espírito de Deus, sopra sim, venha o Espírito e sopra sobre mim. Amém. 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 Qual mais, irmã?